Salve nação, salve rapaziada, começando agora mais um vlog em um dia de cruzeiro É o 32º vlog que a gente tá gravando neste canal O vlog hoje vai ser um pouco diferente galera, eu vou filmar mais detalhes pra vocês Eu parei o carro aqui agora, estou a caminho do posto de gasolina Vou abastecer o carro ali, eu vou colocar 20 reais de gasolina Hoje a gasolina é por minha conta, tô indo de carro, hoje eu vou dirigindo, não vou beber, tá? As que vocês já vão falar, tô de cinto Tô indo com mais 4 pessoas que vão de carona comigo Pra gente tá dividindo o estacionamento, dividindo os custos Mas eu vou pagar a gasolina, o pessoal vai se virar lá com o estacionamento Eu moro na região metropolitana de BH, não moro na capital Então tem um gasto pra gente tá indo lá pro Mineirão, bem maior do que quem mora lá E é difícil, se não for de carro, é complicado pro Mineirão Tem que pegar dois ônibus e o jogo é 10 horas da noite Acaba quase meia noite, a gente vai ficar no ponto de ônibus até 1, 1h30 da manhã Chegar em casa 2 horas, é complicado Então por isso que hoje esse vlog vai ser um pouco mais longo Vou mostrar mais detalhes pra vocês, bater um papo com vocês Seguidores aqui do canal, vai vir junto aqui também Então é isso daí, começando aí mais um dia de cruzeiro Hoje vai ser bem mais suave, um vlog bem mais diferenciado Porque eu não tava muito afim não, vou confessar Eu não tava muito afim de gravar não, porque tá desanimando Que o Mineirão vazio, velho Mas a gente vai pra vocês, pra mostrar os detalhes do jogo Demorou? É nóis, valeu! É Natal até hoje aqui lá, aqui é Natal ainda Beleza, irmão? 20 reais de gasolina do Pablo Bom, tanque do carro abastecido e agora a van do Valdir, mais conhecida como Vandir Tá indo buscar agora os seguidores do canal pra gente tá indo pro Mineirão Pra gente fazer a divisão hoje Diz a virgem que mora por aqui, agora não sei aonde Não sei onde é que ela mora, que ela mudou Mas é por essas quebradas aqui Pra vocês terem ideia como é que o corre vai ser cabuloso hoje Vou pegar a Lana agora, depois eu pego o Victor E pego a Kenny, mais amiga dela Aí eu vou passar lá perto da Toca 1 Pra pegar meu ingresso ainda com uma seguidora Que ela me emprestou o sócio dela, porque eu estou sem sócio ainda E ela me emprestou o sócio, comprou lá pra mim Eu vou pagar ela, então tem que encontrar com ela ainda Pra vocês terem ideia do corre pra ir pro jogo hoje É difícil, mas a gente faz tudo pelo cruzeiro, né? Fazer o quê? Olha lá, depois de 3 horas arrumando A bonitinha vem, olha lá Estou te filmando já, viu? Você tá achando? Olha lá, ela arrumou todo, 3 horas pra arrumar Vai pro Mineirão, olha lá Pota o shortinho, arruma toda, passa a maquiagem Vai ficar mais branca ainda nessa luz aqui, ó Olha, a Lana é dessa cor, viu gente? Ela não é dessa cor branca, ela é dessa cor aqui, ó Nossa, vai dar um baita diferença Olha só pra galera que tá assistindo já, isso Salve aí galera, na Santos do Cruzeiro Nossa, que virgem, que virgem Valeu, valeu Depois de mais ou menos uns 30 minutos parar na porta Esperando, safado chegou O que você tá fazendo? Tava jogando videogame? Tava arrumando, cara Aí o cara, ó velho, o pessoal vai pro Mineirão Passar perfume, a outra aqui passa a maquiagem Os caras acham que tá indo pro shopping, velho Não, eu tomei um banho também Mas não produzo tá não Eu tomei banho porque eu cheguei de serviço Mas o Virjão tá indo aí, demorou Mas o Javão do Valdir Agora falta só mais duas pessoas pra pegar Nossa É nóis Chegou aqui mais duas pra fazer o nome Daqui a pouco vai ficar claro aí, peraí Agora Kenia e Liene Isso, então hoje a vã do? Cruzeiro Vã do Cruzeiro hoje pra ajudar pra gente ir pro Mineirão Porque se eu não tivesse vindo aqui Como é que você ia fazer pra ir pro Mineirão? Não ia Não ia, né? Na verdade, porque mora longe do Mineirão Então é difícil ir Então por isso que a ideia de hoje A gente tá mostrando como o pessoal faz pra ir pro Mineirão Tem que dividir com a galera Arrumar carro, arrumar uma van Porque de ônibus não dá Se fosse pedir ônibus aqui, quantos ônibus que era? Dois Dois ônibus E você ia chegar com as três horas da manhã, né? E amanhã acorda pra trabalhar, né? Ou eu também não chegava, né? Mais ou menos assim Então vambora, começando agora a viagem até o Mineirão Valeu Aqui, ó, neste momento Neste momento estão fazendo a divisão Mostra aí quanto tá dando aqui Nossa, tá rica, hein, bicho Só que vai gastar todo esse dinheiro aqui Poderia ser quantas cervejas aí? Tem 30 reais? Daria 5 cervejas 5 cervejas estão pagando por um estacionamento aqui Absurdo 5 cervejas indo embora Valeu, obrigado, hein? Bom, nós chegamos Agora tem um segurança ali que tá me esperando Ele achou ruim que eu fui parar numa vaga onde é que eu não posso E ele falou palavrões comigo Agora eu quero ver se vai falar alguma coisa comigo aqui Eu vou filmar pra vocês verem As palavras dele comigo Só que eu não vou revidar porque eu sou um cara da paz Ele não falou nada É aquele cara ali no fundo ali, ó Ele não falou nada agora Tô perto dele, ele não xinga não Mas quando eu saio com o carro de longe Aí ele começou a me xingar Cusão, véi Cusão é cusão Gente, sou muito fã do canal Todo mundo segue lá, Cruzoeiro, ó Qual que é o seu nome? Qual que é o seu nome? Qual que é o seu nome? Camila Qual que é o seu nome? De onde? De BH De BH Qual o bairro? Belvedere Belvedere Manda um salve pro canal Cruzeiro Você? Ei, Amanda Amanda A Ruiva aqui A Ruiva e a Lula Só faltou a Morena pra andar junto com vocês aqui na Velázia E um gatinho também, né? Ih, essas mulheres vêm pro Mineirão Aparece aí no pão Ô, tisquinhos aí Mas valeu Fala, Virjão Qual é, mano? Bom demais? E nóis, caralho Ó, acompanha o canal lá, véi O canal é massa Cruzoeiro Acompanha, hein, galera Virjão na fita aí, ó É nóis Você é Virjão ou não é? Ah, eu sou, né, véi? É, todo mundo é Virjão, né? Juntos, né, véi? Ah, chegou mais um Esse aqui é master Sabe o cara que criou o Virjão? Esse cara aqui, ó Esse camarada Olha a cara dele Qual é, Virjão? Hoje nós festimos pra van, fi Pra vir no jogo, qual é, mano? Beleza? Porque dá pra vir não, fi Jogo, esse horário é ruim pra caralho Aí, deu fila, mano Pra entrar a galera Deu fila pra gente entrar no Mineirão Mas também eles liberaram só três Três passagens, só Por isso que deu pra entrar Um dos maiores questionamentos Da galera pra vir pro Mineirão É a questão do preço Além do estacionamento Que a gente acabou de pagar ali Trinta reais O que foi mais? Vinte reais de gasolina Trinta reais de estacionamento E agora essa pessoa aqui Peguei O que você quer fazer? Eu? É, você quer comer Ela quer comer no Mineirão Pra você comer no Mineirão Você tem que ter dinheiro mesmo Porque eu vou falar com você É muito caro Vamos ver Vamos ter ideia aqui Ela vai comer Agora eu vou ver Quanto ela vai gastar Com comida no Mineirão Só pra gente ter ideia Se vale a pena ou não Você vir comer no estádio É melhor encher a pança antes É isso que a gente fala Ah, eu não acredito Oi Oi, tudo bem Eu sou fã Sou fã Eu acompanho seu canal Valeu, velho Eu não pude ajudar na câmera Não, velho Tá aqui Se você já tá aparecendo Já tá ajudando Que vai estar no canal Um abraço pra galera Um abraço, gente Qual é o seu nome? Sou do Barreiro Do Barreiro Qual é o seu nome? Ana Luíza Ana Luíza Isso aí, valeu Você é na PUC, gente Aqui, já tá dando os dados Qual que é o Instagram? Valeu, brigadão Valeu, meu Obrigado Continua o acompanho Isso aí, valeu O que que é isso aí? Pão de queijo Pão de queijo Quanto que foi esse pão de queijo? Cinco reais Cinco reais Cinco reais Pão de queijo Que beleza, hein Quem não queria uma dessa em casa, hein Que maravilha, hein Um dia eu vou ter uma dessa no mesmo quarto Esse é o cara, galera Esse é o cara Você é presente pra quem não te conhece? Qual o seu nome, senhor? Geraldo O que que você faz aqui na torcida do Cruzeiro, senhor? Carne e osso mais carne do que o outro Não, muita carne Geraldo O presidente da torcida do Cruzeiro E hoje? Hoje nós estamos até com uma surpresa O pessoal da Chapecoense, da Juventus Mandou a faixa deles pro jogo Ela chegou um dia após Aí nós estamos no mesmo jogo Ah, e vai fazer hoje O que deveria ter feito no último jogo, né No último jogo Tá do outro lado Boa, vou filmar lá Pode crer que eu vou filmar Valeu O que que eu vou filmar? L Grava! Lógrafo! 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 O excedente foi todo o mundo da carreira O excedente foi todo o mundo da carreira Nossa, eu pego a puta! Pedindo é um caralho! Aí o Diogo Barbosa enganou a marcação, entrou tocando o meio, o Jani foi lá! O Jani foi lá, o Jani foi lá, o Jani foi lá! 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 O Jani foi lá, o Jani foi lá, o Jani foi lá! O Jani foi lá, o Jani foi lá! O Jani foi lá, o Jani foi lá, o Jani foi lá! O Jani foi lá, o Jani foi lá, o Jani foi lá! O Jani foi lá, o Jani foi lá, o Jani foi lá! O Jani foi lá, o Jani foi lá! 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 porra A CIDADE NO BRASIL 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 Bom, então tamo junto, valeu! Bom, depois da saída aqui Depois de até ter entrevistado alguns torcedores Para o aplicativo do Sparkle Se você não segue o canal Cruzeiro Baixe logo o aplicativo, tá aparecendo no canto da sua tela E você vai seguir lá e vai ver algumas entrevistas No final do jogo que a gente pega aqui Que é o quadro que chama Fala Virjão Que a galera manda opinião no final do jogo Cruzeiro meteu 6x0 Valeu a pena ter vindo hoje Gastamos dinheiro pra carai Mas, como sempre, né? Mas pelo Cruzeiro, tudo do Cruzeiro nada Estivemos aqui mais uma vez Torcemos, cantamos, apoiamos Estamos classificados E assim, a gente vem para o estádio Independente se é o Cruzeiro jogando com o Real Madrid Ou se é jogando contra o São Francisco do Pará Nós temos que vir pelo Cruzeiro e não pelo jogo O horário foi ruim Promoção teve Mas o horário foi ruim A galera reclama Eu dou valor mesmo Porque o pessoal que mora longe aqui do Mineirão É complicado pra vir Porque olha aqui, ó Olha o trânsito O povo vai embora agora sim Tem que ir de carro Os neguinhos que vai de ônibus É que moram aqui em BH Mas a galera de Betinho, de Sarcedo De Contagem, quem mais? Santa Luzias O povo vai de ônibus, fio E agora, meia-noite? Complicado Então nós fazemos isso que a gente fez aqui Junta a galera Vai de carro, divide a gasolina Pra ver o Cruzeirão cabuloso Meter 6x0 Com 4 gols do Sops Robinho e Rascaeta É nóis Valeu, esse foi mais um vlog Um dia de Cruzeiro Tamo junto Até a próxima Boa noite, mano Boa noite Carai